Bom pessoal, mais um vídeo de palpite, ok? Mais um vídeo de palpitão. Bom, no dia 9 de novembro de 2021, teremos Cruzeiro e Brusque pelo Campeonato Brasileiro e pelo Brasileirão. Bom, o Cruzeiro vai estar jogando em casa, o Mineirão vai estar lotado, é hora da torcida apoiar o Cruzeiro. Eu, se eu tivesse condições de ir lá no Cruzeiro, também estaria, se eu tivesse condições financeiras, eu estaria lá no Mineirão apoiando o Cruzeiro também, ok? Bom, o Cruzeiro vai receber apoio da torcida, está jogando em casa no Mineirão, casa cheia, apoio da torcida, Cruzeiro e Brusque, e o Cruzeiro precisa ganhar essa partida de qualquer jeito, ok? Então, vou mandar um palpite de vitória para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro, com o apoio do seu torcedor, vai vencer, ok? Então, manda aí, Cruzeiro 2, Brusque 0, ok? Esse é meu palpite aí, Cruzeiro 2, Brusque 0, ok? Valeu, até a próxima.